A assessoria de gestão socioambiental do Tribunal Superior Eleitoral abriu nesta terça-feira o ciclo de palestras que vai promover ao longo do ano discussões sobre sustentabilidade. No auditório do TSE, servidores e colaboradores participaram da abertura do ciclo de palestras. O primeiro tema discutido hoje foi gestão de resíduos. O assunto é regulamentado pela Lei nº 12.305 de 2010, que permite discutir os principais problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. São projetos a longo prazo, a mudança de cultura para uma nova época, para uma nova era, em que a participação de todos e a ação na rotina do dia a dia é fundamental para que o tribunal e os órgãos consigam uma ação efetiva no sentido da sustentabilidade. A norma previne e reduz a geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável. É você evitar consumir e consumir o menos possível e ver se você precisa consumir. Depois que você consome, você tem que pensar para onde é que vai ele depois, porque se tem um destino e uma disposição adequada, ele não é problema. Além da palestra, a assessoria de gestão sustentável falou também sobre o plano de logística sustentável do TSE. Um exemplo dessas ações, que envolve várias unidades do tribunal, é a instalação da usina minigeradora fotovoltaica, sobre a cobertura do anexo do TSE, que vai utilizar a luz solar para produzir parte da energia que é consumida pela sede da corte eleitoral.